Tadinho, o Percival, eu gosto dele, mas o bicho é ingênuo. Ele achou que a festa do pó aí é porque não tiraram o pó do buffet que contrataram a festa. Ô Percival, você... O que me... É, o que me... É, o que me intriga é que você já tem uma idade suficiente pra não ser tão ingênuo assim. Quer ver? É que eu ainda não aumentei o volume da imagem, da festa. Tem quadrilha, é claro. Festa Junina tem o quê? Quentão. Quentão é boa, eu não gosto de quentão. O que mais? Fogueira. Fogueira, é. Fogos de artifício. É, mas aí é tiro. Fogo de artifício. Quentão. A quadrilha é outra. Quentão, bate. Quentão. Vinho quente, o que mais tem pra comer? Pipoca. Pipoca. Cachorro quente, paçoca, tortinho, pastel. Pastel, pastel é verdade, é bom demais. Posso abrir aí o som da festa, ô Galdino? Abre a tela aí, por favor, com a imagem da festa. Deixa eu ouvir agora o som da festa, quando a polícia chegou. Olha lá. Eita, coisa boa. Olha só. Cadê o povo todo deitado lá? Cadê o povo todo deitado? Vamos pra trás. Ô, quadrilha bonita. Que loucura, hein? Isso que é quadrilha. Olha lá. Eita. Quadrilha diferenciada. Aí. Eita, festinha boa. Damas pro lado, cavaleiros pro outro. Sobe o som. Que loucura, gente. Que loucura. Aconteceu de verdade. Parece mentira. Mas não é. Marcelo Castro é o repórter. Olá, Bate. Um abraço pra você que acompanha o Cidade Alerta. Olha só. Foi um trabalho de inteligência da Polícia Civil da Bahia com a Polícia Militar. Mais de 200 pessoas estavam nesse sítio. Iria acontecer uma festa em comemoração ao aniversário de um traficante aqui no estado da Bahia. O que aconteceu? A polícia acabou com o São João do Tráfico. O arraiá da cocaína bate. Armas de fogo foram encontradas com bandidos nessa casa. Duas pistolas calibre .380, uma outra calibre .765 e um revólver calibre .38, além de drogas. E o que chama a atenção? Um ex-policial militar que foi excluído em 2017 e acusado de extorsão aqui na Bahia, foi preso em flagrante nessa festa. Ele estaria fazendo a segurança de uma banda de pagode que iria se apresentar nesse evento do crime. O que aconteceu com esse policial, com esse ex-PM, também foi preso em flagrante com uma pistola, com a funcional da Polícia Militar. E observe, Bate, ainda estava utilizando tornozeleira eletrônica. O ex-policial militar foi levado imediatamente para a delegacia e vai ser encaminhado ao sistema prisional. Então, Bate, de acordo com informações da Polícia Civil, quatro pessoas foram presas em flagrante, incluindo o aniversariante, o traficante, o dono da festa. Bate, eu volto com você. Boa, Marcelo Castro! Sobe o som da festa junina da bandidagem aí. Tem um monte de suspeitos, nem todos, mas tem uma boa parte. Solta a música, porque Percival de Souza está nostálgico por uma festinha junina. Ê, Percival! Um suquinho... Quadrilha, na festa junina, é um grupo que dança, aliás, dança bem, com características caipiras e tal. Mas aí, no caso, a quadrilha é no sentido da palavra. É um bando organizado de traficantes, Bate.